O Código Eleitoral autoriza a apuração dos votos, da própria Sessão Eleitoral, e o fato de que os votos são colocados na nuvem que uma empresa ter se utilizado. Uma nuvem é um recurso puramente digital. Quando o título se utilizou... O Código Eleitoral autoriza a apuração dos votos, da própria Sessão Eleitoral, e o fato de que os votos são colocados na nuvem que uma empresa ter se utilizado. O Código Eleitoral autoriza a apuração dos votos, da própria Sessão Eleitoral, e o fato de que os votos são colocados na nuvem que uma empresa ter se utilizado. O Código Eleitoral autoriza a apuração dos votos, da própria Sessão Eleitoral, e o fato de que os votos são colocados na nuvem que uma empresa ter se utilizado. 17 de dezembro de 2022, Comando Militar do Leste Escola de Cadeia de Campinas, sábado, dia 17, 20 horas Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Resistência. Resistência. A sua força vem diante. Nossa força vem diante. É só assim. Vocês entenderam o recado? Olha lá. Vocês entenderam o recado? Olha aí, pessoal. Dá uma olhada. De novo, ó. Agora, dia 17. 14 horas, ó. 14 horas não, 16 horas. Olha essa estrutura que tá sendo montada aqui de palco. Vocês acham que isso aqui é pro Lula? Olha lá. Olha os banners lá nos ministérios lá, tudo novinho, ó. Aqui, ó. Falta da defesa. Deve ser o último que ele vai pôr. Isso ele vai pôr um de arromba. Olha lá. Lá os meninos tá apanhando mais um, ó. Olha lá já. Já trocou todos, quase, ó. Olha lá do outro lado. Olha lá umas tendas lá também, ó. Dá uma olhada. Vem pra Brasília, pessoal. Vamos comemorar junto. Comemorar junto. Hoje é dia 17. Vem dar apoio pro presidente aqui dia 19 aqui, ó. Nós temos essa diplomação aí. Nós precisamos, no mínimo, 3 milhões de pessoas aqui. Vamos ver que agora a nossa vitória tá mais próxima do que nunca. Olha só. Graças a Deus. Deus é muito bom. O mal nunca vai vencer. Obrigado, meu Deus. Muito obrigado. Nossa luta aí não vai ser em vão.